Vamos lá pessoal, seguindo aí a linha né Guilherme, nós aqui da Garden for Men entramos na onda aí do público vegano né A Garden que já tinha uma característica de sempre dar importância para ativos de origem vegetal, a gente sempre trabalhou muito bem isso E o nome é Garden for Men, Garden Flowers Cosméticos devido a isso, sempre nós trabalhamos com produtos de origem vegetal E aí seguindo essa linha nós trouxemos ali para as nossas loções pós-barba, tanto a em creme que nós temos quanto a loção pós-barba em líquido bifásico O tal do açúcar da beterraba para ficar ali, ter ali aquele toque estilo o silicone né Então a gente está eliminando aí toda a parte de petrolato, silicone e toda a parte de conservantes da linha Nós estamos indo para a linha do fenoxetanol, que é devidamente aprovada por vários órgãos Junto a Visa, Infarmed, Digimed, onde a Garden também tem a distribuição em outros países O que é legal destacar da nossa loção pós-barba é que a gente traz no creme principalmente o Pro-B5 É um blend de óleos que tem como característica o Depantenol, por isso que ele é o Pro-B5, vitamina B5 pura Traz o Friogel, que é o Metil Lactate que tem no Chepin Gel para uma ótima asepsia Nós trouxemos aí também a Melaleuca e lógico o Depantenol Terminei de barbear, a pele deu uma leve irritada, se não usou o nosso cheiro, se usar o nosso não irrita O pós-barba ele elimina, ele vai diminuindo esse tipo de irritação na pele Pessoal, é diferenciado, são produtos de extrema qualidade, é a Garden for Men sempre investindo pesado Para que você barbeiro e barbeira não passe vergonha com o seu cliente final Vem pra cá, vem trabalhar com produtos de extrema qualidade, vem trabalhar com a Garden for Men Um abraço!